Música Pois na verdade, Apocalipse capítulo 13 se completa no dia 2 de junho de 2020 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi esperando a imagem do Papa João Paulo II E ele reverenciou a imagem do Papa João Paulo II Quando sai dali, vai até a Casa Branca e ele assina o decreto dominical O decreto da imagem da besta Para que todos os países do mundo possam promover Então aquele decreto dominical que Donald Trump assinou no dia 2 na Casa Branca É o decreto internacional que todos os países do mundo, na verdade, devem promover E assim ele liberou 50 milhões de dólares para que os países do mundo inteiro promovessem aquele mesmo decreto Por isso assim saiu o decreto dominical E saiu em nome da liberdade religiosa Em nome da liberdade religiosa saiu este decreto A lei para todos os habitantes da terra receberam o sinal da besta O que é Apocalipse 14 O seu versículo 9 Diz Se alguém adora a besta E recebeu o seu sinal na testa ou na mão direita da mansão beberá o vinho da ira de Deus Sem misturar em misericórdia A ira de Deus é as três e últimas pragas do Apocalipse 16 Como nós recebemos o sinal da besta na testa ou na mão direita Recebemos o sinal da besta na testa É nós aceitarmos, compreendermos que o domingo é o dia dos senhores Assim você estará a receber o sinal da besta na testa E como receber na mão direita? Receber o sinal da besta na mão direita é você transmitir usando o sábado Trabalhando no sábado E assim você estará recebendo o sinal da besta na mão direita E todos que receberam o sinal da besta Receberão a ira de Deus que são as sete e últimas pragas do Apocalipse 16 E assim estamos na hora final O decreto dominical Que é uma lei para todos os habitantes da terra receberam o sinal da besta Saiu em nome da liberdade religiosa Por isso está sendo promovida a liberdade religiosa O mundo inteiro está promovendo a liberdade religiosa As igrejas, as religiões estão promovendo a liberdade religiosa Por isso o Fredão 25 Da igreja divendista do sétimo dia É o mesmo projeto nos Estados Unidos O projeto 2025 E assim na verdade este projeto Este Fredão 25 Da igreja divendista É na verdade a agenda 2025 Significa que até 2025 Todos os templos divendistas estarão guardando o domingo Prevados irmãos Se você guardar o domingo nestes últimos dias Fica sabendo que você estará recebendo o sinal da besta Na sexta Apocalipse 18 Ali tem uma mensagem muito urgente Que nos afirma que Caiu Caiu A grande Babilônia E se tornou morada de demônio Covida toda espécie de ave imunda e detestável E o que isto significa? A queda das igrejas Está representada Babilônia São igrejas caídas Por causa dos seus pecados Por causa dos seus eros Isso é que está representando Babilônia Mas na verdade Através do departamento de liberdade religiosa Da igreja divendista do sétimo dia Aí religiões caíram Todas as religiões promovendo a liberdade religiosa E a liberdade religiosa é o decreto dominical É o sinal É o decreto para todos receberem o sinal da besta Então por isso Está sendo promovida esta falsa liberdade religiosa As igrejas promovendo a liberdade religiosa O Papa promove a liberdade religiosa O mundo promove Na verdade Todas as igrejas evangélicas As igrejas protestantes promovem a liberdade religiosa Esta liberdade religiosa Ela tirou a verdadeira liberdade religiosa E colocou a falsa liberdade religiosa Por isso Os três espíritos imundos unidos São os três espíritos imundos sem manhã de Arã E assim As igrejas A partir de dia 2 de junho De 2020 As igrejas Tornou agora moradas de demônio Tornou com vida toda espécie de ave imunda e detestável Mas o Apocalipse 18 Versículo 4 diz Sai dela povo meu Para escaparmos das sete últimas pragas Nós devemos atender os chamados de Deus Eu aviso divinos Sai dela povo meu Para não participar dos seus pecados Para não receber as sete últimas pragas Nós estamos a ver conforme o mundo está Na verdade a lei de Deus está completamente Sionada Transgredida pelos habitantes da terra E isto vai trazer a ira de Deus Por isso começou o juízo de Deus na face da terra Com a grande pandemia Foi assinalar os juízos na terra E esses juízos Que são os castigos Os castigos de Deus Para os habitantes da terra Mas ainda Um castigo com misericórdia Quando terminar esses juízos Começam a ser derramadas pragas E na verdade A graça termina E na verdade As sete pragas Serão derramadas aos habitantes da terra A todos os adoradores da besta Então não seja enganado Pois o sinal da besta Não é o microchipo Não é o código de barra Mas o sinal da besta É a guarda obrigatória do domingo Apocalipse 13 Versículo 15 16, 17 Ali está A palavra de Deus Por isso Em que lado você estará? Ao lado da besta Ou ao lado de Cristo? Ao lado de Deus Ou ao lado de Satanás? Então O tempo de angústia Como nunca houve Está prestes a manifestar-se sobre nós E necessitaremos de uma experiência Que agora não possuímos E que muitos são demasiado indolentes Para obter Dá-se muitas vezes o caso De se supor maior angústia Do que em realidade o é Não se dá isso Porém Com relação à crise diante de nós A mais vívida descrição Não pode atingir a grandeza daquela prova Naquele tempo de provações Toda a alma deverá por si mesma Estar em pé perante Deus Os amados de Deus Passarão dias penosos Presos em correntes Retidos pelas barras da prisão Sentenciados à morte Deixados alguns aparentemente Para morrer a fome Nos escuros e fétidos calabouços Nenhum ouvido humano Lhes escutará os gemidos Mão humana alguma Estará pronta para prestar-lhes auxílio O mundo todo Há de ser instigado A inimizade contra os adventistas Do sétimo dia Porque eles não rendem homenagem ao papado Honrando o domingo Instituição desse poder anticristão O grande conflito Páginas 623 e 626 E eventos finais Páginas 136 Páginas 136 Páginas 137 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto